Aí, Jojo, vamos lá, hein? Se eu cantar, não choro, não É só poesia Eu só preciso ter você Por mais um dia Ainda gosto de dançar Bom dia, como vai você? Sol, girassol, verde, vento solar Você ainda quer morar comigo? Vento solar e estrelas do mar Um girassol da cor do seu cabelo Se eu morrer, não choro e não É só a lua É teu vestido, cor de mar Maravilha nua Ainda moro nesta mesma rua Como vai você? Você vem Ou será que é tarde demais? O meu pensamento tem a cor de teu vestido Como o girassol que tem a cor de teu cabelo O meu pensamento tem a cor de teu vestido Como o girassol que tem a cor de seu cabelo Desceu o cabelo Desceu o cabelo Como o girassol que tem a cor de teu cabelo Que tem a cor de teu cabelo O girassol que tem a cor de teu cabelo É só a lua